Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock Estamos aqui com o PES 2017 galera Estamos aqui analisando o jogo E agora vamos dar uma olhada galera nas seleções Vamos nas seleções campeã mundial né Tá aqui o time da Inglaterra não tá com o uniforme certo Mas os jogadores estão né Brunei, Lallana, Sterling, Harry Kane Tá aqui o time da Inglaterra Time da França, vamos ver agora a França como é que tá A França já tinha na demo né A França já tinha na demo, o uniforme tá licenciado Então se soco aqui Vamos ver a Alemanha agora Não mudou nada galera, a França e a Alemanha estão igual a demo né Tá aqui o time da Alemanha Mário Gomes Ter Stegen Time da Alemanha que vai servir como base pro Bayern de Munique né Já que não tem o Bayern num jogo nem genérico Vamos ver a Itália agora como é que tá Seleção Italiana, tá licenciada pelo menos Tá aqui o Buffon Bonucci, Barzagli Parolo, os jogadores estão bem caprichados Darmian, Eder Um grande jogador da Eurocopa O Eder né, o Sirigo, o Marquette O Guibona, Desilio, Thiago Mota Tá bem parecido viu galera Os jogadores, olha o Zaza aqui Grande Zaza A Holanda Vamos ver a Holanda aqui como é que tá Zoete Seleção da Holanda que ficou de fora da Eurocopa Mas ainda assim tá caprichado aqui no PES Rinaldo, Afelay Proms Depay, Jansen Jogadores aqui O Siriusen que foi pro Barcelona né Goleiro Siriusen Van Ginkel Olha o Snyder tá por aqui Grande Snyder hein Ari Robben Narsink Van Piers Runtelar Olha o Van Piers também tá sem clube Tem bons jogadores aqui Vamos ver a Portugal agora né Campeão da Eurocopa Portugal licenciada Rui Patrício Pepe Ricardo Carvalho Vieirinha Guerreiro Danilo Pereira André Gomes João Mário João Coutinho Nani Cristiano Ronaldo 93 do overall A Mariposa Merengue Tá aqui Bruno Alves Tá com o rosto Bem envelhecido Bruno Alves Tá parecendo o Drácula né José Fonte Cédric Eliseu Adrien Silva Renato Sanches né Já tinha visto que ele tinha ganho o rosto nele né Foi um dos destaques da Eurocopa Esse Renato Sanches Tá aqui o Quaresma Rafa Silva E Éder Jogadores de Portugal Vamos ver a Espanha agora como é que tá De Gea Piquet Sérgio Ramos Roafran Jordi Alba Busquê Fábregas Seleção Espanhola também No capricho Nolito Que é um grande jogador espanhol Álvaro Morata Olha o Cacilhas por aqui Sérgio Rico Bartra Bellerim Aspiriqueta Bruno Muito legal hein galera Ó Tá caprichado As seleções Tá aqui a Espanha Vamos dar uma olhada agora no Brasil então Vamos ver a Argentina né Olha a Argentina aqui Tem o Romero Demicheles Pínola Não conheço jogador Mercado Rojo Masquerano por aqui Bilha Eu gosto muito de passar por seleções Porque tem jogadores que Só tem seleção né E é legal salvar eles no jogo né Depois eu vou fazer um vídeo aqui Salvando jogadores Porque a Konami ela atualiza o jogo E ela tira esses caras que não tem clube né E depois ela tira Se o cara sair da seleção ele sai do jogo Zabaleta Craneviter Fernandes Olha só Seleção Argentina com muita gente diferente hein Correia Agüero E vamos ver a seleção brasileira Como é que tá galera Agora vou mais com calma né Tá aqui o Alisson Goleiro do Internacional Ganhou um rosto caprichado Alisson Tá aqui o Miranda Davi Luiz Dani Alves Felipe Luiz Luiz Gustavo Fernandinho Renato Augusto Que cara é essa? Parece o Frankenstein o Renato Augusto né Meu Deus Mas tá Tá melhor né O rosto dele pelo menos né O Willian Renato Augusto é bom no jogo Ganhou overall de 81 Cara Muito bom mesmo O Willian Douglas Costa Neymar Diego Alves Diego Alves Marcelo Groen Olha só Tem rosto hein Marcelo Groen Goleirão do Grêmio aí Ganhou um destaque pra ele O Gil Marquinhos Danilo Marcelo Elias Olha o Kaká Velho Que legal hein Kaká tá uma porcaria no jogo Mas tem ele aqui Muito legal o Kaká por aqui Vou salvar o Kaká rapidão né Antes que tirem ele do jogo Oscar Lucas Lima Também Já tinha visto lá no Santos Hulk E o Felipe Coutinho O Hulk também tá sem time É melhor salvar ele também Né Já que são caras que não tão mais na seleção Então o risco de perder eles no jogo é grande né Quando eu me atualizo os elencos aí Tá aqui o time do Chile né Infelizmente não tá licenciada É Uniforme Não tá licenciado do Chile Mas tá bem legal né Olha o Vidal aqui Jogador livre também o Vidal Que falta vai fazer o Bayern nesse jogo hein Sanches Pinilha Bravo Tossele Tá aqui galera O time do Chile então Colômbia Colômbia Vamos ver se a Colômbia como é que tá Muito legal viu galera Seleções aqui Tem muito rosto novo nas seleções né Quadrado O James Rodrigues Baca Poucas seleções também Licenciada 100% né Vamos ver o Uruguai agora Como é que tá o Uruguai Musleira Vitorino Quatos Álvaro Pereira Arevalo Olha aí Jogadores novos aqui no Uruguai também Cavani Soares Godin O Silva aqui Que é goleiro Martin Silva né Que é goleiro do Vasco O Vasco sumiu do PES 2017 Infelizmente né Não é porque o time tá numa má fase Que precisava tirar ele do jogo eu acho Lodeiro Roland Cristian Rodrigues Stoane E Hernandes Galera Tá aqui então Passamos por todas as seleções Essas aqui são seleções clássicas né Todas as seleções mais relevantes do jogo aí galera Olha aí Tá aqui os times clássicos aqui Infelizmente não tem aqui Nenhum jogador licenciado Agradeço todo mundo que assistiu pessoal Muito obrigado Dê um like aí E se inscreva aqui no Footrock O canal que joga ao vivo Conversando com a galera No nível estrela O canal de PES Que mais joga PES ao vivo no YouTube Valeu galera Um abração pra todo mundo E vida longa ao Footrock Tchau